Olha, nós acompanhamos a situação das brasileiras que foram presas por 38 dias na Alemanha por causa das trocas das etiquetas das malas delas por outras com drogas. E nós percebemos que esse sistema de identificação das companhias aéreas apresenta certa fragilidade. Portanto, esse projeto de lei pretende fortalecer a segurança das bagagens despachadas no transporte aéreo de todo o país. A proposta prevê que as companhias aéreas disponibilizem sem custo para os passageiros e no momento do embarque, lacres, identificadores ou chips rastreáveis para que os consumidores fixem em suas malas. O projeto prevê ainda que as companhias aéreas sejam responsáveis pelos pertences durante todo o transporte aéreo, o que parece óbvio, mas depois do que nós vimos esse sistema não é tão seguro assim. Precisamos dar uma resposta à altura a esse recente caso que foi orquestrado por uma organização criminosa que atua internacionalmente no tráfico de drogas e que se utilizou da bagagem, na verdade se utilizou das etiquetas das malas dessas brasileiras para cometer crime. Nosso objetivo é garantir mais segurança aos passageiros, inclusive contra essas quadrilhas. O projeto vai seguir para análise das comissões permanentes da Câmara dos Deputados e depois vai para apreciação no plenário e nós vamos acompanhar.